Gift cards pra você recarregar aqueles gemas e ficar gemadão no seu Free Fire, claro que tem aqui Redoscoins.com.br Péssima colocação bem cedo pra eles também Cara, triste aí pro menino, é muito, muito, muito cedo Ó a Laude também matando os jogadores da Rave, ó, vem buscando por aqui Skyler rasga o mapa e vem bala pra cima A Rave agora na dificuldade, tem que tomar muito cuidado também A Rave agora meio encurralada Vai sair com o lançador, ó, pra ganhar ainda uma sobrevida O Joe é o homem que faz isso, então ele saiu por lá Tem a Rave saindo, a Astrid conseguiram ainda sobreviver Muito bem trabalhada agora pela Rave, né, o jeito que eles saíram, conseguiram garantir uma negativa Então a Laude já não tem tanta visão do que eles estão fazendo Por mais que a gente tá vendo que a Laude vem se aproximando Então ainda assim esse confronto pode acontecer Vamos ver se o LC aí talvez consiga ter uma visão Porque a Laude se aproxima cada vez mais Eles vêm pra cima, vêm pra cima mesmo Manda um salve ali pro Breno Lucas Pro Rayan Cadê? Pro Mendes também aqui O Eric Rocha, o Daniel Lins Salve toda a galera E o Jová falou Carlos, você pode narrar meu aniversário? Eu posso, um dia eu vou narrar seu aniversário, tá bom? Quando a gente vai fazer aniversário É só me chamar Aqui tem o LC O Joe também tá por aqui Bala Ainda vem tentando esse recuo Tem que tomar um certo cuidado LC eles vendendo muito caro, tá galera? Eles vão conseguindo sair Mesmo com esse avanço Muito forte da Laude Locha, acerta a LC agora São dois jogadores Agora resolveu ir pra briga Não tem muito o que fazer Às vezes a melhor defesa é o ataque Bala Tentou O Joe ficou sozinho Último jogador por aqui na dificuldade agora Tentou parar a Laude E não deu Astrid e Laude sai com seis Sai com seis eliminações Uma Laude absurda, né? Vieram buscar esse recuo que a equipe da Reve tinha feito Então sai aí já com seis eliminações na conta Nesse momento bem demais E agora é só fazer aquele lootzinho E selecionar aí pra próxima safe Que a gente viu que eles estavam ainda do lado de fora Dez minutos de partida Quase onze Oito equipes ainda Vinte e seis jogadores Bem menos que a gente acompanhou no dia de ontem Então vai ser um endgame um pouco mais tranquilo Vamos dizer assim Diferente, né? Bem diferente mesmo O jogo muda muito rápido Tem Influence Rage Caindo aí num top oito Forte pra esse endgame Tem uma Laude aqui completinha também Vinte e cinco jogadores por aqui Vamos dar uma olhada no nosso mapa Olha como não tem uma galera tão centralizada Mas tem aglomerado Olha aí Juan, Corinthians e Laude Tá todo mundo na parte de baixo ali Praticamente E a BVB bem tranquila lá em cima Talvez um confronto só com a Pen Mas aqui nessa região de baixo Realmente vai ser bem difícil Talvez alguém sair aí completo E aí galera Quem sai com o nosso primeiro bui aqui hoje? O Corinthians cai no top set Mesmo com muitas eliminações Cai em cedo Então são vinte e dois jogadores nesse momento Iago Deu aquele confere também Ele já com a sua primeira killzinha Cinquenta e um nesse momento Cauã derruba gols Na granada Vem pra capitalizar mais kills Laude com o Seigs Naquele endgame muito forte E vale lembrar pessoal Galera Eles tão treinando também Nessa atualização nova Os caras tão treinando pra WB Tem também a final da WB Dia vinte e oito Então os caras tão usando isso aqui também Muito como treinamento Muito como treinamento Tem aqui brota México O Flamengo se mantém com quatro jogadores também Laude e o Iago Finaliza mais um Então ele já nota Cinquenta e duas E subiu É isso Cinquenta e duas Ele nações já na conta E ainda nem terminou a partida Podendo fazer mais kills Aí o Iago Inclusive Ele já vai marcando a equipe do Flamengo E quase que o banho ali é nocauteado Quase né Tentou aquela balinha Tem MTS Derrubando o Gus E o Locha Que recupera o seu colete Vem pra cima MTS Tentando parar os jogadores da PEN Nove kills E um ótimo posicionamento também México Acertado ali pelas mãos do Iago Então tem jogador Do Flamengo no chão Na briga de suporte E a Laude vai fazer esse avanço Locha acerta mais um Tem aqui E o Iago derrubando o Bro Olha como o suporte faz uma diferença monumental Band no chão também tá Tem a Laude já com nove As três de nome pegando fogo O final de game deles promete muito É promete demais Nove eliminações Só que agora esse gás vai encostando Vinte segundos pra se fechar mais uma vez E na frente ainda tem o Flamengo Como o Maiuã também Que vai dificultando muito Essa passagem da Laude Aí são São dezesseis jogadores por aqui ainda A Laude se mantém Com dez kills Cauã tava no chão Voltou pro jogo agora É final de game Interessantíssimo Meus amigos Quente Quentíssimo Vambora Vem aqui Cauã Ele dá aquele tempinho A BVB se segura Quatro jogadores pra esse final É importantíssimo E a PEN também Nossa Mas a PEN com duas killzinhas ainda A PEN com duas killzinhas ali Quietinha Nem se movimenta Agora sim Eles começam a aparecer nessa partida Vão tentar essa movimentação Sabe que tem muita gente ainda Que vai ter que sair Dessa região do gás Só que o problema dele está na direita A BVB Que já começa a marcar E vai dificultando muito Essa passagem da PEN Eles tentando avançar Na pedra por pedra Mas tá difícil Tá difícil E agora Os recursos vão acabar Muito rápido Tem que fazer o avanço O portal que não ajuda Tanto agora Demora muito Demora demais México Acabou caindo por aqui Então Tem o Flamengo eliminado Num quinto lugar No DAAA Acertou o primeiro O Peter pra cima do Romeu É pra fazer o avanço E vem bem O Malaudi também está por aqui Já com 11 Skyler rasga o mapa E vem embalar pra cima deles E o Ant se mantém no jogo ainda O MAPEN Também com quatro jogadores Fortíssimos por aqui Meus amigos É isso É aquele final que promete São dez 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 jogadores ainda Vamos lá Iguin ficou sozinho Último jogador da squad Vendendo o caro demais O que será que arruma Vambora Iguin já ficou pelo caminho É PEN contra a Laude Laude contra a PEN Quem será que leva Tem moto por aqui É um 3x3 São 59% de chance Pra Laude Só que a PEN Tentando nesse final Arrepiar Ah a PEN Quer tentar trazer esse buia Só que olha o KAUN Aparecendo já pegando Moto véia E virou um 2x2 Virou um 2x2 Lost Pra cima da PEN Tomou também Drax e KAUN KAUN e Drax Do outro lado Só sobrou Peter Abandonado Sozinho Peter Derrubou mais um Meus amigos É 1x1 1x1 Lost Vai voltar pro jogo De novo Voltou pro game Do outro lado é Peter Solo O último jogador da squad Peter tentou Tomou Meus amigos Maca Boia Laude Começa na frente A sede O primeiro é Laude O primeiro é Laude Já vai ficar pra eles E que partida da Laude Difícil Até agora Eu tô tentando entender Como eles conseguiram Chegar nessa safe Porque na hora que eu vi Que tinha o Flamengo Tinha uma Iguanta Também por lá E uma PEN Que poderia marcar Saída da equipe da Laude Eu achei que realmente Ia ser bem complicado Eles tentarem chegar E além de chegar Ainda conseguiram Trazer um Boia A PEN realmente Fez um jogo Bem mais tranquilo Nessa partida A Laude Vem ali com 172 Tem que mirar A Alpha 34 Só que a diferença Ainda é muito grande Astrid É bem grande Essa diferença Mas ainda tem 5 partidas E a Laude Estreou agora Com o seu primeiro Boia Depois de muito tempo Eles tem que jogar esse dia Não tem como a gente fazer um campeonato Onde um grupo joga 6 quedas a menos Aí é loucura Não tem como não Aí não tem como Aí é melhor nem vir Pô aí Essa competição Não deveria nem existir Então esse dia ainda sim Tá Vai existir A e B tem um dia a menos Tá Que foi o primeiro dia Aí temos Jogadores aqui da Laude Com o Drax E agora é a trocação Contra a BVB A BVB que tava No jogo muito pra cima O ofensivo Tomando pressão Da Laude agora Deus ainda tenta correr Vambora com ele Tem MTS Voltando pro jogo O Romeu também Deus salvou geral Vai tentar sair Não Aí também não Laude capitaliza as kills Astrid encontrou Pelo meio do caminho Sai com 5 É Sai com 5 eliminações E a BVB bem prejudicada Agora né Só com 2 jogadores Quem também tá Uma situação mais difícil É a Raven né Só com o Nis vivo E a gente tinha ali A Jacobina Acho que perdendo O Chucky O Chucky tá sendo cobrado Né coitado Acho que já é a terceira vez Ali que ele Vai ser bem legal Tá Ó Aí temos os jogadores Da Laude O Iago Com 2 eliminações E galera Não tô fazendo propaganda Aqui não Tá Nem Não é Não é por isso não É porque Eu tenho certeza Que a galera Que gosta do competitivo Vai curtir Vai curtir estar lá É uma coisa Que vai ser realmente legal Não é propaganda não Tá Vá Aí temos O Joe O último jogador Da Rave E aqui a BVB Com 9 kills Romeu com 4 O Reds ali Com 2 E a galera Vai ter que chegar Né Astrid Não tem jeito não Vão se confrontar Em Brasília É Não tem muito pra onde correr E de novo A gente tem uma região Do mapa Que vai tendo Mais conflitos Tem o Flamengo Almirantes BBR Pen Uma Influenciade Ali Uma Rave Também E a Laude Que vem bem tranquila Na parte de cima Então pode ter uma equipe Que tenha bastante vantagem Também pra chegar Em outro endgame Muito bom Olha O Pollux acertou Brota O Flamengo Agora com apenas 3 jogadores Aí tem a Pen Também com 3 jogadores E os times Que chegaram na reta final Do outro Ainda estão aqui Mas também tem 10 Né Astrid É 10 equipes E 27 jogadores Agora 9 equipes E 26 Porque o Calango Acabou sendo encontrado Então foi finalizado Mas ainda assim É muitos jogadores Por uma sempre Desse tamanho Então assim A vantagem de Brasília É que você consegue pegar Esse topo no telhado Então tem aí o Rig Que vai tentando Fazer essa marcação Só que o problema É quem vem nas costas Que pode acabar Pegando ele Meio que nessa parte Mais aberta Isso vai ser loucura Meus amigos 9 times Ainda numa safe Minúscula 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 Vamos lá Vão ser 25 Jogadores 24 agora Jogadores É isso Agora vai Agora vai ser Aquele quebra-pau Vamos lá Meus amigos Aqui tem México Acertou o Palux O primeiro está no chão Vai ser finalizado Já subiu 22 jogadores Agora É de arrepiar Meus amigos Vamos nessa Tem aqui Zaki Viany Gosto ainda O Flamengo Cai no nono lugar Num piscar de olhos Vai tudo embora Tem calma Derruba nos jogadores D'Alo Só sobrou Weiser Abandonado Último jogador da squad Zigzaguiou na frente dele Uma Laude forte Astrid Eles já tem 12 12 eliminações E o caô Absurdo agora Dessas graças Que ele acabou de fazer Praticamente Ele pegou Todas as eliminações Sozinhas E a Laude Vem se encaminhando Para outra A gente Maravilhoso Dentro desse top 6 Está praticamente Dentro dessa safe Podendo marcar todo mundo Que vai tentar Sair de Brasília Tem almirantes Tem equipe Além do Flamengo E o gás Já vem fechando Vai ser loucura Vai ser loucura Galera 15 jogadores Ainda no top 6 Um falou assim Produção abre o mapa Eu sou eu que estou telando aqui Então é que se eu não abrir Pode falar para mim Carlos abre o mapa É que a gente não dá Agora Briga é loucura Não tem como abrir o mapa Ó Stark Derruba a Ghost Joe acerta o Motoveia também A Pen Cai no top 6 São 10 9 jogadores Agora a Laude vai chegar muito bem A Laude chega muito Mas muito bem 59% de chance de vitória MBR permanece por aqui E talvez Astrid é o time que pode É não sei Que pode colocar um pouco de dificuldade Agora já não sei Astrid É vamos ver agora 15 eliminações A Laude vai chegando aí Extremamente forte para esse final Tem o MBR também Como você falou Só que só com 2 jogadores Então as chances aumentam ainda mais Para a equipe da Laude Nesse final de partida Galera São 71% Agora é difícil tirar esse Buia Iago Vai para buscar de novo Lost Acerta Stark Iago acabou tomando do Correia Está no chão São 3 jogadores A Laude 17 kills Que jogaço da Laude Tem Joe por aqui ainda Eles com 3 jogadores 1x1 Será que alguém desequilibra? Será que Laude perde o Buia? Ou será que vem para cima Para dobradinha? Correia Tenta se segurar ainda Para fazer milagre Uma Laude Derruba mais um Só sobrou Joe Abandonado Laude vem para cima É um 3x1 Joe tentou ainda Arriscando Numa dificuldade enorme Lost Completa a marca Buia Laude Aquele Buiazão Astrid De novo De novo Dobradinha Da equipe da Laude Não bastou o primeiro Buia Trouxeram também o segundo E esse segundo Veio com uma quantidade De emoções Absurda Foram ali 19 kills Nesse finalzinho de partida Daqui a pouquinho E a gente vê a Laude agora Já na casa dos 200 É 203 pontos Uma Alpha Que tem 294 Então assim Tem que pontuar bastante Ainda né Para tentar buscar Esse top 1 Vão ser que as aí Pela frente da Laude Que teria que ser Sempre ali nesse endgame Top 2 Ou quem sabe A galera vendo toda Aí eles devem ter pensado assim Que cara burro A torcida devem ter pensado Que cara burro Tropeçou na hora de entrar E caiu Mas eu tropecei ano passado Tinha que voltar rapidinho Agora nesse ano Eu não caí nenhuma vez ainda Mas ano passado Sim ano passado Eu caí lá E tinha torcida ainda Para ver a gente Mas acontece Vamos lá Olha aí tem o Iago O Lost também está por aqui Eles já com duas eliminações Drax no jogo também E Almirantes do outro lado Olha o Drax Vem para cima Chegou pertinho por aqui Vai tentar buscar o Ghost Vai arriscar a primeira Então Laude com duas eliminações Uma Almirantes Tentando dominar tudo por aqui Iago acerta mais um Então Uh Olha o Isaac Na hora certa Acerta o Kawan também Para buscar aqui Uma Almirantes Que dá trabalho demais Iago agora sim Finaliza mais um É a kill de número 59 Do Iago A Laude acumula 4 kills E vai colocar o Mirantes Para correr Astrid É isso né A gente viu ali Que o Isaac Deu um bom trabalho E o Corinthians também Vai caindo bem cedo Nessa partida Oitava colocação Para eles Acho que foi o IBR Que fez essa finalização Ali não tenho 100% De certeza Mas realmente Outra equipe aí Que vai se despedindo Dessa partida de Calahari Acho que Também pode acabar Entrando nessa trocação E por aqui né A Laude Que já vai avançando Para cima do Flamengo Também tem a Jacobina Chegando junto É aqui vai ser lucro Meus amigos Vamos lá então tá Vamos ver quem leva Iago Acerta o primeiro E aí tira um jogador Importantíssimo Da Jacobina do páreo Suporte contra suporte Vamos lá Tem aqui Lost Gelo feito Se protegeu Arriscou mais uma vez 25 jogadores Olha o Paulo Acertou o Kawan também Drax aqui no jogo Olhou Conferiu Para fazer a boa Kawan Tem aquele gelinho Tem aquela granadinha também E tem lança Então de olho nele Kawan arremessou A primeira granadinha Lost Acerta o primeiro Iago Finaliza a Chuck Tem Lost derrubando E finalizando o Ad A Laude chegou Astrid Só que tem o Flamengo ainda Tem o Flamengo ainda Logo pela frente Mas a Laude Vai marcando todo mundo né O Kawan já tá Prisando atenção Na equipe da P Enquanto isso O Band Vai pegando o Iago Então a Laude Também vai tendo Muita dificuldade agora É aquela trocação sinistra Olha o Flamengo É pra evitar Todo mundo Luan Acerta a Viana Mais um pro chão Já subiu Viana eliminado México Galera O Flamengo ainda Sem eliminações Precede kills Precisa crescer agora Lost Acerta o primeiro Segundo Só sobrou Peter O último jogador da P Peter ainda tenta E aí garoto O que será que arruma agora O que será que arruma agora E aí Peter Tentou de novo Arriscou mais uma Benção 15 jogadores ainda A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P Astrid Laude De novo Chegando fortíssima Laude Vai chegando fortíssima Nesse final de partida São nove eliminações Os quatro jogadores E olha o Iago Acabando com a vida Completamente ali do Ghost Galera O Iago com mais cinco Vai disparar demais Nessa nossa tabela E aí Quem será que busca o Buia São doze jogadores ainda O Flamengo Sem kills Nesse momento Ainda Cara O Flamengo precisa matar Vamos lá Lost no chão Acabou caindo na passagem Volta pro jogo ainda É um 4x4x4 Astrid Os três times completos Todo mundo completo A gente tem aí Uma IBR Que tá dentro dessa seita O Flamengo tentando Entrar nessa trocação E a Laude Vindo na parte de baixo Só que agora Não tem mais tempo Porque o gás Vai se fechando E todo mundo Tem que ir pra cima Manaus A visão ali pro Luiz Henrique Também Salve Luiz Salve pra galera De Manaus Tamo junto Temos aqui Galera Laude Com 42% de vitória Só que a gente sabe Nem tudo É matemática Olha o Iago A Iago Daquele tempinho Já são 5 na conta 12 jogadores Por aqui ainda Quem será que quebra? Quem será que vem pro Buia? Vamos descobrir agora Brota Vai arriscar na granadinha Vem a primeira Uma granada nesse momento Perfeita Pode mudar absolutamente tudo Brota tentou Tem México ainda Não é possível Flamengo precisa desencantar Astrid Eles precisam de uma killzinha Pelo menos Eles deram bala Em tanta gente Mas não conseguiu pegar Uma kill Não é possível Vamos ver agora Se esse final eles conseguem Mas aí a dificuldade É porque o Brota Tá nocauteado Mas rapidamente Aí o Modesto Já vai chegando Só que olha o Drax E a Laude Vai vindo cada vez Pra cima aí Da equipe do IBE Aqui tem Brota O Flamengo Ainda sem kills Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem será que quebra Galera É a última sei O último detalhe Vamos descobrir nesse momento Rigby Acertou o primeiro Tem México no chão Iago derruba Brota também Gauan Na granadinha Mais um jogador Domingão no chão Laude já tem 13 O Flamengo Só com o Band O último jogador Da squad Não é possível Precisa de uma killzinha Precisa de uma killzinha Não é possível Vambora Não é possível Não é possível Aqui tem E BR na troca Lost Acertou também Uma Laude com 13 Será que vem mais um Nossa 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 Capacerta do outro lado De novo Iago Iago Você é um monstro Iago Pra cima dele Iago vem E não dá brecha nenhuma Pra cima Pra cima Pra cima O Malau De vem Avasaladora Pra tentar de novo Pra sair de novo Com vitória Será que vem Mais um no chão Iago Sinistro Sinistro Drax tá no solo ainda Lá do outro lado Um atropelou Bo 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 Ya Laude 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 Três vezes Laude Astrid 100% Anota mais uma Na conta da equipe Da Laude Porque é a terceira Vitória deles Já no dia Mais uma Pra conta Vai ficando Pra Laude No mapa de Kalahari Que final Foi esse Aulas Da equipe Da Laude Tiveram Toda dificuldade De novo Pra entrar Nessa safe Acabaram Vindo no gás Um flamengo Meio que marcando Do outro lado Também tinha o IBR Por mais que o IBR Tava bem Assim posicionado Quando a Laude Garante Que vai no caos Cara Eles não param Eles só vão pra cima Corre pra cima E o Iago Sendo um monstro Mais uma vez Definindo muito bem Essas trocações O que Era impossível Agora Olhando assim Parece questão de tempo É loucura A Laude Já tá na quarta Colocação Com 233 Ainda com mais Três partidos Pela frente Do jeito que eles estão Olha Quem sabe Mais três Buias pela frente Não sei Vamos ficar de olho neles A Minas Influenciais Continuam nessa mesma sequência E agora a gente tem Uma Game ali pra alguns Muito decepcionante A Influenciais E a BVB Acabaram caindo cedo E aqui tem o Iago De novo Ele O homem Iago A primeira killzinha Da Laude Já garantida Pelo Iago E aí Ele joga até um pouco Mais solto Porque pô Já conseguiu Três buias Um desempenho surreal Classificação pra final Praticamente garantida Então agora Só se divertir É isso né E eles vão pra cima mesmo Olha O Flamengo Também caindo Muito cedo Top 10 Pra eles E a gente tem A Laude Entrando nessa trocação Com o MBR Olha essa movimentação Do início de partida Isso que tá sendo uma loucura O mais interessante É que em menos de três minutos A gente teve Equipes eliminadas Assim Foi muito rápido mesmo Esse início de Alpine E continua né A gente tem ali O Motoveia Pegando a equipe A Pain Ah não Já foi embora A Pain tá ali né Passando por lá Parecia que ia vir Mas decidiram Parece que ia entrar Direto ali na safe né E a Laude Vai encontrando também A Loss Já teve o MT7 Ali finalizado Só que agora Também tem o Delta Tentando marcar o Loss É olha aí A Loss Vendendo caro Mais ou menos Só sobrou o Delta Último jogador da squad Deltas Tenta se mandar aqui Quem sabe ainda Salvar a galera Tem o Corinthians também Matando um pessoal Bom pra eles não mais né Achou um ali Pelo caminho E já subiu Olha o Alex ali no chat Falando Sobe Carlos O pessoal já tá jogando É a de estudante Tá bom A meia Aí temos o Gus Vai arriscar por aqui O Gus acertou o primeiro O Peter também E a Jacobina cai Num top 9 E aí Astrid De novo a Laude chegando Uma Pain também Parece ali Os mesmos personagens É a gente tem uma Pain Que agora sim né Vem trazendo um indie game Com mais eliminações Então já tem 8 na conta Estão se posicionando muito bem Inclusive já marcando Essa saída aí da Laude E a gente tem uma louça Também caindo Top 6 pra eles E olha 12 minutos de queda A gente tá no top 5 E a Laude Do pra cima da Pain E aí galera O que que geralmente acontece Quando o time tá bom Bem, muito bem O time ele tende a Apostar mais alto Cada vez mais alto Numa ofensividade Até alguém para eles Só que até agora Ninguém tem conseguido Parar a Laude E os caras tão muito bem Atropelando Um a um Pra cima de novo E o Hugo chegou Vem pra buscar Mais uma killzinha Não para A Laude tem 15 O Iago com 5 De novo Astrid Meu Deus Esse moleque Vai fechar com 100 hoje Não, absurdo O Iago já tem 5 Olha o Drax Com 6 E a Laude aí Com 15 abates no total Só que agora né O Iago ali tomou uma bala Do Night Boy A longa distância Mas rapidamente já está de volta Para a partida A gente tem as 5 equipes 16 jogadores Tem a Iwan MIBR Corinthians E também a Laude Para esse final de queda Os caras parecendo hoje São invencíveis Absurdo o que a Laude Vem fazendo Claro né galera É um jogo De muito mais De um risco muito alto Você jogar para frente Buscando kills Tentando um jogo Mais ofensivo É um risco muito grande Tá Muito grande Então em algum momento Pode dar errado Mas até agora Acertaram Absolutamente tudo As 3 de Corinthians Caiu num top 5 também Não é um resultado Tão bacana assim A gente vai ver depois Quanto eles pontuaram É mas Já conseguem encaixar Um top 5 Endgame muito bom ali Para eles Tinha bastante eliminações E agora a situação Vai ficando quente Porque olha a Laude Já chegando Para cima do MIBR Só que é a Iwan Que vai deitando ali Dois jogadores da MIBR A Iwan Que também precisa Tá galera Os caras precisam encaixar De novo Vamos lá Vai tá daquele jeito Tá vai tá daquele jeito O Jeff ali Mandou dois reais No superchat Falou Carlos Você já visitou o Paraná Manda um salve Salve Jeff Muito obrigado aí Pelo superchat Sim já visitei o Paraná Algumas cidades do Paraná E é um lugar bem legal também Tá Curti demais Visitar o Paranazão Já visitou o Paranastri? Eu moro no Paraná Aqui tem o Stark O Corrêa também tá por aqui Rigby no jogo Meus amigos Doze, 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 doze jogadores É um top quatro Olha esse jogo da Laude Meu Deus Loucura As quinze eliminações ainda Mais os quatro jogadores E olha que interessante De tantas kills Muitas trocações E ninguém foi Tipo Voltou pra parte Então ninguém foi eliminado Até o momento Basicamente Tá todo mundo na queda Tá chegando E agora ele tomando a pressão É o que a gente tá falando É uma aposta muito alta Então eles jogando Fazendo um jogo mais ofensivo Obviamente também pelo dia Porque cara O dia deles é absurdo Os caras jogando Muito mais Muito bem Vamos lá Agora com três jogadores Tentando garantir mais uma vitória Mas olha Mesmo que o Buia não venha É um desempenho Surreal Da Laude hoje Foram três Buias Nas três primeiras quedas Entregaram demais Esse nosso mapa Agora sofrendo Nas mãos do Peter Peter ainda tentou Só que tá sozinho Último jogador da PEN Pra fazer milagre ainda Correia Acerta Drax Já mandou pro lobby também E aqui tem O MBR Pra vir pra cima São três times Nesse momento Quem será que leva Olha a Yuan Meu Deus do céu Como desequilibra Como muda o jogo Como o game Num piscar de olhos muda A Yuan Que foi ali Eliminada muito cedo Em algumas quedas Dessa vez Numa recuperação Surpreendente Yuan pra cima Do outro lado Uma Laude Com 15 eliminações também Vai pontuar bem demais A Laude Olha o Lost Daquele tempo Pra tentar vencer Nabilidade Gelo feito Se protegeu Arriscou de novo Buscou Lost acertou o primeiro Já mandou mais um pro lobby Já subiu E aí Quem será que leva Tempão do outro lado Laude com dois jogadores Querendo quebrar tudo Pra cima Pão Derrubou de novo E aí meus amigos Alguém tem novo futuro A Yuan tentando voltar pro jogo A Yuan consegue Booyá Yuan Numa recuperação É um Astrid Surpreendente Isso aqui Terceiro lugar Já Astrid Muito próximo agora É Higuinha Se movimenta Pollux acerta Muniz Também outro ponto do mapa Tem Almirantes Caindo num top 11 35 jogadores Agora o Kawan se lançou Já se redirecionando Astrid Ele quer evitar essa briga aqui Não quer que seja uma briga Até o fim É Ele não quer que a briga Seja até o fim Mas o Drax Vamos ver se o Drax Vai conseguir sair Aparentemente consegue Ele se lançar A Laude Acho que acabou perdendo Dois jogadores O Lost Agora foi finalizado A Yuan perdeu ali Um player apenas Mas já está com Oito eliminações Se eu não me engano Então tem alguém aí Com mais kills Nesse momento da partida A Corinthians Também vem com seus Quartos jogadores Influence Rage Vai Aquela luz Então uma rotação Que acaba ficando difícil Também pra Laude Agora nesse final de queda E a gente tem a Yuan Parece que a Yuan Meio que vai tentando Ele sair Porque o gás Já vem fechando Só que o problema é Laude na frente Losa atrás E aí complica pra eles também Eu tô dando Ali o nosso chat Ele é muito bom Nosso chat é muito bom Ó o Luquinhas falou O Levi deve estar Com o celular da mãe Escondido Aí o Levi falou assim Tô nada Tô é merendando Tá certo Tá certíssimo Tá certíssimo Ai meu Deus Como é muito bom Né cara Bora 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 Vamos lá Tem aqui a MT A luz com 11 kills Nome pegando fogo E vai chegar muito forte também Boa recuperação da luz Tá Que legal ali Ver os caras Partindo Quebrando tudo Vamos lá Tem jogo pela frente Ixi Não Calma Essa foi a intenção Eu acho que sim Não sei Não sei Aí o Urro Não sei cara Não sei 29 jogadores vivos A Rave só com o Bala E o Muniz 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 Meu Deus do céu Muniz Ainda tá no jogo Meu Deus Valdi na frente dele Muniz ainda tenta Zig zagueou pra buscar Pra fazer impossível Bora Muniz 11 de vida Já foi Laude com 6 kills Astrid É 6 kills Só que só ali Com 2 jogadores Nesse momento E o gás que começa A dar muito dano Então vai ficando Um pouquinho difícil Cara Eu tô impressionada Com o Corinthians Que não para de subir O nome deles por ali Então eles vão Trazendo nocaute Vão fazendo também Finalizações E agora também tem Uma BBB Que tá com 2 jogadores Se posiciona muito Próxima do Corinthians Se lançaram por lá E aí também tem O Flamengo chegando Ó 20 jogadores vivos São 8 times ainda Um falou assim ó Carlos 1 milhão Eu compro essa GWL aqui Compra É Carlos Andrade Jafa Arroba gmail.com Meu Pix Pode mandar Manda A GWL é sua Amanhã Ou hoje se você quiser Hoje é sua Tá bom Tamo junto Temos aqui né Q-Boy Meus amigos Aloud Com 7 Caiu no sétimo lugar Na verdade né O pior desempenho Deles até aqui Astrid É Foi o pior desempenho Mas assim Acho que fizeram umas 6 kills Então ainda Tá muito bem Em questão ali De pontuação né Uma média Basicamente Vão ficando agora Com o nosso top 6 E 19 jogadores Na partida E a gente tem uma PEN Também chegando aí Só que dessa vez Só com 3 kills E cara O Corinthians Ele simplesmente Não para Olha o meu Só sobrou um chunk Aqui ó Olha o Corinthians Como vem É nome pegando fogo E já são 15 15 O granadeiro do time Quando tá num daqueles dias Meus amigos Quando É eliminada No nosso top 4 E olha o Nando Derrubando o México Será que vai pra cima? Meu Deus do céu Olha como vem Olha como vem O Corinthians Nando X de novo Meus amigos Um atropelo O Meu Deus do céu Nando Um Dois no chão Espetacular Já são 10 na conta Garoto Eu sou teu fã Nando Vambora Olha o Nando É pra quebrar mais uma vez Só que vem uma PEN Fortíssima também Não para PEN Boia Então tabela na tela Ainda um terceiro lugar Só que agora Muito próximo De uma Team Solid Né Astrid E se encaixa o jogo Minimamente Nesse nosso último jogo E assume o segundo lugar É Dois pontinhos praticamente Então faz ali Duas kills Três kills né Pra passar basicamente Aí da equipe da Team Solid Já alcança esse top 2 E quem sabe Mas o Pollux Como a gente viu Conseguiu ainda estar nessa queda Então vai ter A atividade Ele tentar trazer Todo mundo de volta Enquanto também O MIBR né Que a gente viu Que tava nessa região Agora também tem essa possibilidade De tentar fazer esse avanço Pra cima da BBB E a Laude Olha a Laude também Mandando o jogador pra cá Todo mundo sabe que aqui A trocação vai ser Sinistra né galera Então Eles mandam os jogadores pra cá É o que o K1 faz Inclusive ó Já busca a kill Em cima do João O Rigby também acertado Nessa passagem A Laude Sabendo né Astrid Que hoje foi muito bom Uma killzinha a mais Uma trocação a mais ali Não vai fazer diferença Pro resultado Porque realmente Negativamente né Resultado negativo Pro dia Porque o dia foi excelente É e agora né Com essas duas eliminações Praticamente eles já Empatam ali com a Team Solid Tá na segunda colocação Então agora é mais buscar Talvez kills ali Pra quem sabe Ainda pegar o top 1 Mas obviamente As três quedas Os três dias deles Foram assim Expressivos Então agora É mais tentar Acho que eles estão Querendo trazer essas eliminações E eles já se aproximam Realmente pra essa região Onde tá tendo aí Bastante troca E quem chega por último Chega melhor sempre Então a vantagem deles Aqui galera É grandiosa Vamos ficar ligados Então nesse jogo Da Laude A BVB Sai com o nome Pegando fogo Só que olha o Iago Como já tá do outro lado Pra buscar as kills Vem o primeiro O segundo Sem grande dificuldade E pode buscar o Teus ainda Pode fazer mais uma vítima Eles pra cima do Teus Olha o Kawan Como já vem Vem pra buscar a eliminação Chegou pertinho Pra buscar agora a BVB A BVB numa situação delicada É que voltaram né Os outros jogadores Mas aqui O Teus Completamente cercado Teus ainda tenta Só que vira vítima A Laude Chega muito bem A Strid Já sai com 5 kills 5 eliminações Já na conta E como você mesmo falou né Quem chegar por último Geralmente nessas trocações Acaba levando a melhor Pega jogador Que as vezes Ele tá um pouco mais ralfado Tem jogador nocauteado E a Laude Soube aproveitar Muito bem disso Então encostam por aqui Sai com 5 eliminações Sem perder ninguém Basicamente Então tá todo mundo bem Inclusive o Drax Vai pegar um carrinho Pra rotacionar com essa equipe E a gente só teve Uma equipe até o momento Que foi finalizada Que foi a Influencer Age Então a gente continua Com 38 jogadores Mas ó Tem equipes que estão ali Com menos jogadores né Porque a gente tá com 39 agora Galera São um BVB Ainda tenta Vamos lá pra BVB rapidinho Ó BVB em várias Isso que é perigoso Isso é perigoso Porque os dois estão Separados E estão em briga Então aqui a BVB Então aqui a BVB então Com o Red E o Romeu Eles ainda tentando Reds finalizem no primeiro Ganham uma sobrevida E o MBR cai top 11 Que loucura também Um desempenho muito abaixo No MBR Com dois jogadores A BVB saiu A Street viveu e salvou Salvou todo mundo Olha a BVB voltando Só que o Red Agora Acaba sendo pego ali Não sei se vai ser finalizado Possivelmente sim Só que é uma BVB Também que já tem Seis que usa conta Galera Olha a BVB Quando eu parecia É perdido Geralmente Quando acontece Seis perde Mas não Conseguiram sobreviver E ainda vão para o confronto O Eric salvo O M-Squad O Pollux vai sair Nossa senhora Meu Deus Vai viver Vai viver Viveu É isso Pollux Viveu A Street não Era uma bala Cruzando ali Jesus Cristo Ih Meu Deus Nando X Não deixou fugir não Não deixou É o Nando X Depois de 10 abates também Tá ali com a confiança Lá em cima A Corinthians Que vem de uma última Partida excepcional Vai chegando mais uma vez Para esse Endgame A gente tá vendo agora Alguns jogadores Olha sofrendo para o gás Petra e Gus ali São nocauteados Mas estão do ladinho Então vão ser salvos Só que tem que tomar Um pouquinho de cuidado Porque a Laude Vem na partida Então tá bem próximo Dessa Pain Não pode vacilar Tanto assim Porque senão se prejudica Nossa tem muitas equipes Pertas né Esse final aí Também vai ser bem difícil Ué Colocar o mapa O mapa aqui para a galera Também Para a galera ver Ó tá vendo Tem mapa Tem mapa E ninguém buscou Centralizar a Street Ninguém Sim Não tem muito cover Também É não tem cover E é bem aberto Então acho que a galera Vai se mais se reposicionar Junto com o gás Como é o caso aí Que a Laude Tá fazendo agora E aí pessoal Quem tem muito recurso Vai se sobressa Nossa excelente Aqui tá A Laude A Laude Pegou um dos melhores Posicionamentos Claro que tem que tomar Um pouco de cuidado Principalmente com lança Com granada Tem que tomar cuidado Mas um desempenho Um posicionamento Muito legal da Laude Olha o moto Acerta o Kawan Olha como vai tudo embora Também Num piscar de olhos Vai embora Drax E Skyler Rasga o mapa Vem bala pra cima Pra buscar de novo O Mapen também Pega um ótimo posicionamento Guns Acerta o primeiro Esse é o problema Do barracão Tem aqui Drax no chão Iago Tenta parar mais um É isso É hora do suporte Aparecer de novo Já são seis Seis quilos Nas mãos do homem Pra cima Iago Vai ficar O gás incomoda muito Tenta finalizar Indo o Ítalo Tem que sair Vai se recuperar Com o super kit Vai dar tempo Não Moto véia Buscou nas costas A Pen com dois jogadores Astrid É trocação de alto nível É alto nível Moto véia Pegando o Iago Ali pelas costinhas E a Pen vai ficando Apenas com o Guns E o Moto véia Nessa queda Enquanto isso A Rave vai pegando O BVB E o Guns Agora sozinho Da equipe da Pen Tentando ali Combater o Corinthians Que tá logo na frente E olha o gás Olha o gás chegando A galera caindo pro gás O Maloud tenta se manter ainda E galera Com dois jogadores A Maloud tem 11 kills Tá 11 kills O Iago tem 7 Meu Deus O Iago vai bater Quase 100 aqui hoje Absurdo o que vai fazendo O Iago Hugo Acerta a Drax O Maloud tem que tomar cuidado Agora Tem Lost sozinho Já subiu Uma Jacobina Com 9 Excelente game também 12 jogadores por aqui O Corinthians com 10 Astrid fortíssimo E muito bem na safe Não Bem demais a safe Com os 4 jogadores É pra tentar buscar Aquele Buia Que não veio Na última partida Estão muito bem Vamos ver agora Porque nosso top 4 12 jogadores E o Haki Já garante o nocaute E animação Pra cima do Vitinho E aí chat O Buia Vai ficar com quem Vocês estão apostando Em quem Vamos descobrir agora São 9 jogadores ainda 3 equipes por aqui Calango tenta Tem check no jogo Adi também Hugo Pra fazer essa aproximação Naquele Nossa 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 Nike boy Faz a fila Vem um de cada vez Não para Não para Meu olho Nike boy Meu Deus Meu Deus Anota Corinthians Boa Gente Então Segundo lugar Pra Laude Mas a diferença Que parecia impossível De ser alcançada Se tornou possível Já na próxima rodada Exato né Diminui muito Aí agora A Laude Praticamente encostou Na equipe da Alpha 34 E com mais abates 180 abates Na mão da Laude Contra 170 Da Alpha 34 A gente também tem ali Almirantes As duas influências E o Corinthians Agora também subindo aí Pra primeira parte Da nossa tabela Na décima primeira Colocação Com 171 pontos E alguns Uma situação Extremamente difícil já Com umas 70 Eu acho Acho que talvez mais Agora acho que eu chutei baixo Eu acho que umas 86 Tá Vamos ver Quem se aproximou mais Então ó Tabelinha na tela 80 Cara Oi Meu Astrid Isso é absurdo Não Absurdo Tá 80 No início do dia Ele tinha 50 Cara O Iago Realmente Absurdo Nas quedas E o dia que Às vezes a Laude Não apareceu muito O Iago bateu 50 Abates Hoje a Laude Apareceu demais E aí ele faz 80 Abates no total De 180 Que a Laude Tem Então isso também É loucura Da gente analisar E aí E aí E aí E aí E aí